Oi gente, tudo bom com vocês? Neste vídeo iremos falar um pouco de como foi essas duas primeiras semanas de moda em Nova York, a famosa New York Fashion Week. O que podemos observar com os primeiros desfiles é que vai continuar muito em alta as listras, sim, as nossas listras tão amadas. Estará em alta também os decotes ombro a ombro. O macacão também apareceu muito nas passarelas. O comprimento midi nos vestidos e nas saias também foram muito vistos. Calça pantalona, calça pantacor e muito, muito xadrez foi visto. As texturas dos tecidos em evidências foram O nosso amado jeans Tecidos quentinhos, como lã O tecido em textura de couro também foi muito visto. As cores que mais apareceram nos desfiles foram O branco Os tons de verde Amarelo Vermelho Tons de azul E muitos tons de rosa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Então é isso gente Deixe seu joinha que é muito importante para o canal E inscreva-se caso ainda não tenha se inscrito Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos Até o próximo vídeo Tchau, tchau